Quinto jogo, mas antes de ir pra ele, vamos conferir o quarto agora nos melhores momentos. E que quarto jogo, que partida do Niu, partida do João. De novo, não importou que ele ficou dois níveis atrás do Xhinho, porque o Xhinho não fez nada com esses níveis. Exato, e acho que esse foi o grande ponto negativo do jogo nesse vídeo. Cadê o... De novo, Gragas. Por que o Gragas? Por que o Gragas não X ao? Porque o Gragas cria, ele faz jogada acontecer, ele atrapalha o time adversário, o X ao se jogava e morria. Por que? Tudo bem, não era pra ele se jogar primeiro, era pra Lissandra entrar, pro Redbert entrar, mas os dois ficaram com medo do galho o jogo todo. O Celso ligava o W, pisava o pé e nada acontecia. Pois é, ia quebrado, ia ser o grande ponto, essa composição que não admitia uma entrada quebrada, precisava ser rápida e de uma vez só. O time tinha que estar numa página só, tinha que todo mundo falar, vamos, e ir com tudo pra cima. Mas aqui, essa jogada mostra muito disso. Vai o Redbert, não consegue abaixar, chega o End, gasta tudo. Enquanto isso, tá ali o Dudu na lateral. Ele que fez a build de AP. Dá certo, né, com o Echo de Lula, encaixando, bondando, batendo pesado, um teammate, o Q, machucando bastante, pegando o time adversário. Que também não tinha muitas defesas. Então, acho que o time que não tem muita defesa, dando puro AP, acabou funcionando bastante. E no resto do mapa, você comentou, ó, iniciação boa, finalmente tomaram a iniciativa, foram pra cima. Só que era tarde, você tinha o York batendo na sua base. Pois é, e batendo forte, mano. E é o Dudu, segurou todo mundo, foi lá, mostrando um pouquinho de perigo. Deu o último dano no Chile e falou, olha, vou me juntar, meu aliado. E ninguém parou, o Redbert percebeu tarde demais, chegou no Nexus e acabaram com o jogo. Fantástico, fantástico, uma série maravilhosa. A gente falou, não tinham favoritos, era impossível a gente dizer no início dessa série quem poderia levar. Vamos, então, pro quinto e decisivo jogo, Skit, uma série inacreditável. Olha, depois dos dois primeiros jogos, ninguém imaginava que estaríamos aqui. Mas agora que estamos, eu tô muito feliz. É, meus amigos, conseguimos, Gócio. Cinco jogos e NTZ Redemption, da próxima, não passa. Ai, 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 a gente foi pro quinto jogo com emoção, hein.